Senhor presidente, nobres pares, vereador Eliane, público que nos assiste, quem nos acompanha de casa, pela internet, pelo pessoal da imprensa que está aqui. Senhor presidente, nessa tribuna também, semelhante ao vereador Nivaldo Marques, falar de ontem, a eleição de ontem e a eleição do primeiro turno também, que o Bataguaçu vem acertando o vereador Cleito, desde o nosso deputado estadual, então que hoje nossa cidade pode se sentir nos patamares das cidades vizinhas maiores, em número de população e etc. que nós temos um deputado estadual que é o ex-prefeito e agora deputado estadual Caravina. Isso muito nos honra e também a eleição do governador Riedel, Mato Grosso do Sul, precisa continuar pujante e que o Riedel, com a experiência que tem, possa fazer com que o Mato Grosso do Sul se destaque, tanto quanto outros estados da federação. Dizer também, igual disse aqui o vereador Nivaldo Marques, da eleição presidencial, de fato, os atos do presidente que ocupa o cargo hoje, vereador, fez com que ele mesmo perdesse para ele mesmo a eleição. Então, a gente, vendo as redes sociais, vereador, eu vi várias famílias alegres, vereador André, dizendo, foi por você, mas votou, pai foi por você, essas pessoas dizem nos vídeos, foi por você, mãe, foi por você, tio, que eu fui lá e votei no presidente Lula. Então, foi um voto de, como é que eu digo, não é vingança, né, vereador André, o voto, de protesto mesmo, né, tamanha a desplicência do presidente da República, no que se refere à chegada imediata da vacina, o oxigênio, quantas pessoas em Manaus, né, no estado do Amazonas. Então, o presidente acabou pecando e pagou o pato na data de ontem. Então, que Deus abençoe o Brasil. Um abraço, Bacurau, Bacurau, né, vereador? Cadê o Nivaldo Reis? Bacurau esteve aí ansioso, e quem não ficou na data de ontem, esperando o resultado, vereador Eliane, da eleição, e, né, soltar o grito de, graças a Deus, acabou a eleição, que, antes do Natal, todas as famílias possam... Vem cá, vereador. Está quietinho aí, André, está quietinho. Mas, parabéns, Vossa Excelência, pela posição adotada também. Vivemos uma democracia, vereador Maurício. E quem escolheu o presidente Bolsonaro, teve essa possibilidade de escolher. E quem optou pelo ex-presidente Lula e agora é presidente eleito do Brasil também, todo o nosso... tem nosso respeito. Então, era aí, senhor presidente, viva a democracia, viva o povo brasileiro, que nós possamos ter um país mais justo, onde as pessoas possam ter direito a dizer, optar e viver da forma que bem entender, que seja aceito e respeitado o direito dos povos dessa nação verde e amarela. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.